Oi pessoal, voltei com o mesmo tema, por quê? Porque eu decidi fazer um extra. Eu havia dito que eu não ia fazer aqui, então não vou fazer vídeo deste escola. Porém, eu vou fazer o quê? Eu não quero deixar o vazio tão vazio, então vou fazer uns raminhos saindo do vazio. Então, eu vou fazer esse vídeo extra pra vocês, tá bom? E também, por que que eu decidi isso a fazer um extra? Houve uns pedidos de orientação de seguidoras. Uma delas foi a Eliette, que ela me pediu o seguinte, pra eu mostrar novamente o suporte da linha, tá? E aquele conezinho de madeira, tá? Então, vamos primeiro isso. A Eliette, ela me pediu, olha aqui, ó, aqui está ele. Eu, esse daqui, nem sei, deve ter sido alguma vareta que compraram, que seja, né? Que existe em casas especializadas de marcenaria. daí foi feito, ó, esse furinho aqui, porque é pra colocar no, no, lá no suportezinho da máquina, que toda máquina tem. Porque esse daqui, ó, olha isso, ó, ele tem que ficar um pouquinho maior, ó, do que o próprio novelo, estão vendo? Então, tem alunas que os maridos, ou que sejam filhos, eles já fazem e me pegam um cabo de madeira, de vassoura, e daí eles já fazem, tá bom? Então, olha, meçam assim, tá certo? O cone grande, raramente eu uso ali, mas também dá pra usar. Então, aqui vai o primeiro pedido da Eliette. A Eliette também me perguntou o seguinte, porque as perguntas que ela fez, eu já tenho em alguns vídeos, mas é bom reforçar, porque serve pra quem tem dúvidas também ao assistir meus vídeos, né? Ó, a Eliette pediu qual linha que eu uso, se eu uso a mesma cor embaixo da que eu uso em cima. Não. Embaixo só se usa a mesma cor com a linha quando tu vai fazer a rechulier, daí tem que ser a mesma cor, o mesmo tipo de linha, tá bom? Então, embaixo eu uso, olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tenho esta marca aqui, Bonfio, tá? Tá? Estão vendo? Ela é, deixa eu ver se aqui tem, etiqueta tem, ó. Ela é 100% poliése, tá bom? Porque ela é firme, ela não rebenta. Aqui diz assim, ó, linha para costura em alta rotação. Para as máquinas, o veloque, para as industriais, também... Ah, e o número é 120, porque é uma espessura fina. Também eu uso essa daqui, da Sancris. Acho que não dá pra ver ali dentro, vamos ver, acho que não dá. Da Sancris, ela é bastante boa, tá bom? Uso essa da Sancris embaixo, na bobina. Certo, Eliette? Tá bom. Deixa eu ver se eu... Ah, tem, tem mais um pedido. Agora, olha aqui, ó, este pedido aqui, deixa eu tirar as linhas, aqui, ó. A Eliette me pergunta, e embaixo é usado entretela? Vejam bem o que eu vou explicar. A entretela é usada mediante se o tecido é fino, tá? Para ele dar firmeza. Olha aqui, ó, então, este do pano, eu usei a entretela. Olhem aqui, ó, aqui tá o avesso, tá? Ó, vou puxar aqui, olha aqui, ó. Ó, dá pra ver aqui. Até vou cortar um pedacinho, porque eu já vou ter que limpar o trabalho, pra vocês verem melhor. Olha aqui, ó. Ela tem uma leve cola, daí a gente cola pra ficar firme. E, tão vendo, eu coloquei que dá praticamente, tem que cobrir todo o trabalho, certo? Então, aqui, Eliette, está. Dá pra bordar sem, mas eu aconselho, nesse caso, com a entretela. Outra coisa também, se não tem entretela, pode usar um plástico fininho, certo? É também viável. Então, agora, são essas últimas explicações, suporte da linha, ok. Então, agora, nós vamos pra, eu vou, pra bordar, tá certo? Eu vou colocar a linha na máquina. Vou primeiro, ó, aqui, ó. Eu vou levantar aqui, vou girar, vou levantar um pouquinho, porque eu tenho que organizar, pra vocês verem a linha, ó, ó, lá no suporte. Tão vendo? Ali está ela, ó. Tá certo? Então, vamos abaixar. Agora, eu tenho que organizar aqui pra mim. Porque eu vou bordar no vaso. Acho que aqui tá bom. Pronto. Tá? Então, vamos lá. Ó, viram? É assim, ó. Eu vou colocar esse vídeo aqui como um vídeo técnico também. Porque tô dando orientações técnicas. Não deixa de ser técnicas, são umas técnicas como usar, tá bom? Ó, agora aqui, ó. O que é que eu decidi? Eu, como eu falei, vou colocar como extra, porque eu não ia fazer. Mas, tô pegando o cinquenta, olha, o tom que eu já tinha usado, cinquenta, meia, três. Ó, vou puxar o fio. Só porque eu não quero deixar os caules muito soltinho aqui. Olha aqui, ó. Vou lá, vou dar uma costurinha, viu? Vou lá, vou passar por cima, ó. Porque eu estou fazendo por cima deste caule. Só a pontinha ali. Olha aqui, ó. Passo assim, não vou cortando. Então, eu vou aproximando, ó, aqui só assim. Ó, vou com costura. Também. Ó, uns pontos mais não, é uns pontos muito bem certinho, certo? Que possas fazer um ponto mais aleatório. Ó, aqui, ó. Com o ponto lá, o que é que eu estou fazendo? Um ponto solto, eu rebolrei por cima. Olha aqui, ó. Eu não quero tudo muito bem certinho, tá vendo? Ó, aqui, só assim, só um fiapo. Outro aqui. Posso trabalhar um pouquinho em cima do girassol. Estão vendo? Olha, outra coisa aqui, ó. Ó, vou fazer mais aqui. Viu? Eu só fiz uma costura. Agora, eu vou trabalhar ele numa pisadinha. Na vez de arriscar, eu fiz a costura. Vou tombar ele. Isso daqui é uma... Vocês podem fazer depois que acaba o trabalho. E olhem e digam, eu quero fazer. Olha aqui, ó. Certo? Por exemplo, olha aqui o que eu vou fazer. Vou voltar com costura, ó. Olha aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se tá pegando bem pra vocês, tá, né? Olha aqui, ó. Aqui, eu vou fazer, porque ela tá plantada no meio do vaso, aquela coisa, mas ela tá enchendo o vaso. Eu vou fazer, ó. Uma folhinha caindo em cima do vaso. Viu? Viu? Ó, posso fazer uns assim, ó. Ok. Vou encerrando aqui com este tom. Agora, eu vou usar o 50-60, este tom aqui, ó. Porque ele é um pouco mais escuro, pra que eu já usei nas folhas, pra dar um pouco mais de vida neles, tá? Pra realçar mais. Olha aqui. Ó. Viu, ó. Fiz aquela costurinha, posto outra aqui, ó. Só raminho. Agora, vou matizar aqui no meio, ó. Vamos cortar o fio. Ó. Posso fazer isso daqui. Gente, põe criatividade, põe a mente de vocês a trabalhar, tá? Ó. Volto com costura, viram? Ó. Vou aqui, ó. Por exemplo, se eu quero fazer um raminho aqui, ó. Só costurinha, posso fazer. Ó. Ó, isso aqui é um envisadinho. Vou trabalhar. Posso as outras caminhas aqui, ó. Só com costura. Aqui também. Deixa eu fechar a janela, abriu, tem um sol. Vou fechar a janela, porque senão nem dava pra ver. Ou deu um sol, coisa mais linda. Mas não dá pra ele, por enquanto, entrar aqui. Ele entra depois, quando eu acabar, né? O sol sempre é bem-vindo. Mas agora não dá, ó. Olha aqui, ó. Posso fazer aqui também, ó. Viram? Isso aqui é apenas uma ideia. Ok? Então, aqui ficou este vídeo extra. Muito bem-vindos e obrigada por participarem comigo deste vídeo-aula, certo? Uma boa semana. Fique com Deus e se cuidem. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.